Bom dia, estou começando o vídeo Próximo Aproveitando o momento para agradecer aqui Nosso amigo Luiz que deu todo o apoio Agradecer bastante Obrigado É isso aí pessoal Reforçando, né Obrigado mesmo Luiz Por escolher aqui a gente Na sua residência, na sua habitação E valeu mesmo E Brasil, liga para a gente Portas abertas, habitação lá Também para você, lá do Brasil Muito obrigada e seguimos a ordem Como eu disse no primeiro momento a Fernando Sempre, pelo amigo motociclista, estamos sempre a ordem Qualquer coisa me ubica por Fernando Que estamos sempre a ordem Pois é, tivemos um suporte excelente Aqui na cidade 33 No Uruguay Luiz, a gente conhecemos lá no MotoIC Lá em Brasília E aí trocamos aí os telefones Fizemos amizade E ele dando suporte a gente E a gente convidando ele E os motociclistas do Uruguay para ir para o Brasil Para lá passear mais a gente Ficar no nosso suporte lá Então Luiz, muito obrigado Deus lhe pague Deus abençoe Um abraço De Uruguay E brasileiro Todo mundo um abraço aí Um abraço Um abraço Deus lhe pague Amém Amorito Amém Amém Obrigado.